Olá estudantes do sétimo ano, neste vídeo nós vamos falar sobre as doenças causadas por bactérias. E antes de falarmos das doenças, quero convidá-te a observar esta imagem aqui, mas professora, isso aí tem alguma coisa a ver com doença? Não. O que eu quero contar para você é que as bactérias, embora haja, tem aquelas que provocam doenças, que desencadeiam doenças, existem aquelas que são boas. Então aqui nós estamos vendo as bactérias, nós vimos aqui aquelas que são benéficas para organismos. O famoso kefir, você conhece o kefir? São aqueles lactobacilos verdadeiros, as bactérias que são em prol da nossa saúde, são benéficas. O que dá para fazer com isso aí, professora? Um montão de coisa, queijos e iogurtes. Você gosta de iogurte? Pois é, existem bactérias que têm essa capacidade, são elas que produzem o iogurte, principalmente esse natural aqui, livre de conservantes, que a gente pode fazer o uso. São as bactérias que são benéficas para a saúde humana. Monera, o reino monera na saúde pública, na economia e no ambiente. Algumas espécies são parasitas que provocam doenças. Há outras que realizam fermentação de bebidas, que são utilizadas ali para a produção de iogurtes também. Existem aquelas outras bactérias que são as decompositoras, que concluem, que encerram ali a cadeia alimentar, fazendo ali a transformação da matéria orgânica. E existem aquelas que realizam a fotossíntese, produzindo oxigênio, no caso das cianobactérias. Elas respiram? Opa! Respiram sim, precisam, né? É o meio pelo qual elas se utilizam para obter energia. Existem aquelas aeróbicas, né? Que se utilizam do oxigênio, obrigatoriamente, né? Aquelas bactérias que participam do processo de fermentação de bebidas, por exemplo, elas são bactérias anaeróbicas obrigatórias. Anaeróbicas obrigatórias é que não podem fazer o uso ali do oxigênio. E as facultativas podem ou não fazer o uso do oxigênio, ok? Elas também ajudam na digestão do alimento e impedem o crescimento de bactérias patogênicas. Então, olha só que beleza, né? Existem bactérias benéficas que impedem a proliferação, né? A causa, o surgimento e o crescimento de outras, né? Olha aqui, ó. Então, existem aquelas bactérias bucais que estão ali, né? Que tem que ficar atento à questão de mau hálito. Às vezes já pode ser um sinal, né? De bactéria. As cáries são sinais de bactérias, né? E nós temos aquelas que são as benéficas, né? Que estão ali, por exemplo, agindo na nossa flora intestinal, né? As bactérias que estão ali, por exemplo, no intestino grosso. Essas bactérias, elas ajudam muito ali, estimulando a produção de muitas vitaminas que são importantíssimas para o nosso organismo. Produção de vinagre. Também é utilizado ali as bactérias, né? Pela fermentação acética, né? Produção de queijos e iogurtes pela fermentação láctea. E a nutrição dessas bactérias se alimentam, sim? As heterótrofas ou as heterotróficas são aquelas que são parasitas, que se alimentam de restos de decomposição que elas mesmas realizam. Já as cianobactérias, né? Que são organismos fotossintetizantes autotróficos, se alimentam, se nutrem ali do processo da fotossíntese que elas mesmas realizam. Existem as bactérias que são as decompositoras, aquelas que transformam a matéria orgânica ali no ambiente. Elas também são muito importantes, indispensáveis para a natureza. Biocombustível, biogás, né? De dejetos, animais e restos de alimentos, que liberam gás que podem ser transformados em energia. E a bioremediação. As bactérias aqui, elas podem reduzir ou até remover substâncias poluentes do ambiente, como o petróleo, né? Os seus derivados, por exemplo, os agrotóxicos, né? E pesticidas. A nitrificação, né? Aquele processo que ocorre ali na decomposição, que é liberada a amônia ali no ato da decomposição. Bactérias retiram o nitrogênio do ar e fixam no solo, tornando disponível na cadeia alimentar, né? Que vai ali servir, então, para a nutrição das plantas, né? Que é necessário ali as plantas, até mesmo ali, né? Para elas se alimentarem até durante o processo da fotossíntese, ok? E transmitindo, é claro, para os consumidores, ok? Na fotossíntese, né? As bactérias, as cianobactérias, perdão, liberam toneladas de gás oxigênio na atmosfera. Existem aquelas que são tóxicas, que liberam substâncias na água, que são prejudiciais para todos os seres vivos, inclusive poluindo a água. Neste vídeo, nós falamos sobre doenças causadas por bactérias. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Tchau!